Nos últimos anos, a ASUS vem trazendo ao Brasil três linhas de laptop. Os ZenBook, ultra-finos sofisticados, os Vivobook, um pouco mais simples, e os ROG, opções gamer bem caras. Só que anda e vira, eles entregam modelos que não se encaixam nessas linhas. Teve o F570, que trazia processador AMD Ryzen intermediário e placa de vídeo boa para jogos. Também veio o M570, que era igual ao F570, embora fosse equipado por um Ryzen de terceira geração, uma à frente do irmão mais velho. Eu tive um desses e gostei bastante, principalmente porque ele era mais fino e mais leve que um notebook gamer convencional, e ainda era capaz de rodar jogos pesados com decência. O que aconteceu foi que, recentemente, sem muito alarde, a ASUS entregou o X571GT. Tem países que o receberam com o nome de Vivobook. Aqui no Brasil, não. É um modelo avulso, só identificado pela sigla mesmo. E eu acho que esse cara merece atenção de muita gente, porque, na prática, é como uma evolução dos M ou F570, e acaba sendo um meio termo interessantíssimo para trabalho e jogos. Ele é menor e mais leve que os gamers atuais, e traz configurações idênticas à de concorrentes famosos, como uma variante do Acer Nitro 5. Tem efeitos colaterais? Tem. Por isso, acompanhem todo o vídeo, eu vou analisar ponto a ponto. Esse notebook eu adquiri com recursos 100% próprios, vai ser uma análise independente, beleza? Mas, claro, quem se interessar por adquirir o produto depois de assistir tudo, tô deixando na descrição link de onde isso pode ser feito com toda a segurança. Comprando através desse link, vocês não pagam nada a mais e ainda ajudam o canal. Então, considerem. Eu falei do peso, né? E pra ser mais específico, o X571GT tem 1.94 kg, contra 2.2, 2.3, 2.4 de outros laptops similares que a gente acha no mercado. Ele não tem nada colorido na carcaça, o que acaba dando um visual mais sóbrio, que só é enfeitado por essas formas meio diferentonas nas saídas de ar. O material é todo plástico, que pega assim umas marquinhas de dedo, pano úmido resolve. E pra ser bem sincero, não achei as dobradiças a coisa mais forte do mundo. É só uma impressão minha, mas enfim, abri-lo pelo meio da tampa vai ser recomendável de qualquer forma. Achei a conectividade bem boa, tem todo tipo de porta. Cartão SD e USB-A de um lado, USB-C, HDMI e porta de rede do outro. Só lembrar que a USB-C não é Thunderbolt. O teclado é um ponto positivo, bastante preciso, e tem teclas com feedback intermediário entre clicáveis e fofas. Ele é retroiluminado na cor branca apenas. Já o touchpad tem sensibilidade padrão, mas a superfície é agradável de deslizar o dedo, e o clique dele é super satisfatório. Um dos mais legais em notebooks desse tipo que testei ultimamente. O áudio é chancelado pela Harman Kardon. Essas marcas famosas muitas vezes não significam nada demais em notebooks. Só que, seja por isso ou não, eu gostei desse quesito. É um som encorpado um pouco acima da média. Isso aqui é uma demonstração da webcam dele, gravando direto pro aplicativo de câmera do Windows 10. É, eu sei. Por fim, a tela não é nada mal. São 15.6 polegadas com acabamento fosco, resolução Full HD e qualidade no nível de uma IPS. Quer dizer, ela distorce pouquíssimo as imagens quando vista de forma angulada. O fato curioso é que é um painel de 120 Hz, o que significa mais fluidez no movimento das imagens. A tela é uma evolução sobre os FM570, ou mesmo sobre Vivobooks, que trazem painéis TN, com cores lavadas que distorcem sem muita dificuldade. Pros mais exigentes, que vão trabalhar de forma precisa com correção de cor, ela ainda pode deixar a desejar assim. Agora, considerando a média do mercado brasileiro, tá acima. E além do display, outra superioridade em relação a outros modelos da ASUS vem nas especificações técnicas, que não são nada mal. Ele tem processador Intel Core i5-9300H, 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento SSD e placa de vídeo GeForce GTX 1650. É uma configuração boa pra tarefas mais demandantes, que compõe o que eu chamo de pacote gamer básico atual. A placa de vídeo é bem decente e esse Core i5 também, mais focado em desempenho que em economia de energia. Mas lembram que eu falei de efeitos colaterais lá no começo? Pois é, diria que eles vêm principalmente na performance em jogos. Vejam bem, ainda é uma máquina legal pra jogar, não tô dizendo o contrário, mas comparando-a com concorrentes famosos, como o Acer Nitro 5 com as mesmas configurações, eu sinto que o X571 GT tem performance um pouquinho, um pouquinho abaixo. Não costumo fazer aqueles testes padronizados, benchmarks, mas é algo que fica fácil de notar nos games que eu jogo muito. Vou mencionar aqui o Age of Empires 2 Definitive Edition. Não é um título pesado, mas tem momentos nele em que fica muita coisa na tela ao mesmo tempo, muito exército, base, espancadaria geral, com efeitos gráficos pra todo lado. Nesses cenários, percebo claramente que o Asus tem uma leve queda de desempenho, pelo menos quando comparado ao meu antigo Nitro. É como se o sistema limitasse um tanto a performance pra manter a parte térmica nos conformes. Relacionado a isso, destaca o fato que as ventoinhas deles são gritadoras, e às vezes elas entram em ação em momentos que você não imagina que são tão pesados. Não são mesmo. Pra continuar nas tarefas demandantes, em edição de vídeo com arquivos Full HD e 4K na linha do tempo, percebi que ele também é 50 centavos menos eficiente. Como assim? É que tem um ou outro momento em que ele pula frames que não aconteceram em outros notebooks maioresões. O que me surpreendeu mesmo é que em meu teste personalizado de exportação de vídeo, que prioriza o processador, a aplaca de vídeo, o resultado foi consistentemente melhor do que o Acer que mencionei. Essa aí realmente me pegou de surpresa, eu não esperava e não tenho uma explicação precisa. Talvez o lance térmico entre em ação quando ele é muito exigido, tanto em processador quanto em placa de vídeo, o que não foi o caso desse exercício aí. Ah, e eu ainda não falei diretamente, mas claro, pra tarefas de escritório, programas de design, arquitetura, etc, esse computador é rapidão. Bom processador com armazenamento veloz, não tem erro. Por dentro da carcaça, percebe-se que os 8GB de RAM vêm soldados, com uma entrada livre. Dá pra colocar um pente de 16 e ficar com 24. O SSD de 256 é do tipo NVMe, e a mancada que eu achei é que a Asus não mandou o cabinho pra instalar um HD ou SSD convencionais de 2.5 polegadas. E também não vem uma estrutura ali no gabinete pra prendê-lo. Ou seja, o espaço tá lá, tem entrada na placa, mas se quiser colocar um desses dispositivos, tem que comprar um cabo e colar com fita dupla face, ou de repente achar as presilhas na internet. Por fim, uma parte nem ruim nem ótima foi a bateria. Em uso de escritório, com tela sempre ligada, muito YouTube, Spotify e navegação na web, ele durou cerca de 4 horas e meia longe da tomada. Uma autonomia ok. Dito tudo isso, por que eu acho que esse notebook merece mais atenção? Porque hoje em dia a Asus tem um monte de VivoBook no mercado que perde fácil pra ele. Eles podem ter processador mais fraco, placa de vídeo muito mais fraca, tela pior e teclado sem retroiluminação. Como diferenciais, trazem o quê? Um design um pouco mais fino e leve. Só que aí custam mais, às vezes muito mais que o X571 GT, que atualmente pode ser encontrado no varejo online, ali entre 5 e 6 mil reais. Eu vejo que esse cara se posiciona muito bem como um meio termo entre produtividade e games, pra quem quer trabalhar, mas também jogar. Em minha opinião, ele é praticamente só vantagens em relação aos VivoBook, e frente aos gamers, perde por pouco em performance, talvez apareça custando até um pouquinho mais, embora entregue visual super sóbrio, pesando menos de 2 quilos. Eu digitei textos nesse notebook muito mais do que a média, por exemplo. Ele é bonzinho pra caramba nesse quesito, e é algo importante, apesar de muitas vezes não ser destacado. Esses dias, alguém viu uma story minha em que ele aparecia no Instagram, e me pediu informações, perguntou se valia a pena. E minha resposta foi, depende de como se olha pra ele. Como gamer, é apenas ok, mas como algo ali no meio de campo, é um tipo de notebook que nem se encontra muito no Brasil atualmente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se é o caso, escolham o gostei aqui embaixo, que é o joinha, pra quem ainda não for inscrito. Inscreva-se e ative o sininho ao lado, é de graça, vocês continuam acompanhando meu conteúdo, me dão uma força gigante, é de graça, por que não? Siga o mirar nas redes sociais, que estão na tela e na descrição, e a gente se vê. Até mais. Ó, apagou bem no finalzinho do review.